Ah, 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 ah DJ Da El, MC Caio tá cantando É pra explodir uns autofalantes É noite que tava andando, porra É Adretora Funk Vai começar, hein Vou explicar Ela me chamou no Facebook Pediu o número do WhatsApp Eu falei, calma, só um minuto Tô ocupado, eu te mando mais tarde Eu mandei, e tu não sabe mano, que que aconteceu? Ela mostrou foto da tcheca e fudeu Ó, como é que pode? Safada! Como é que pode, Dael? Safada! Nem me conhece direito, já mandou foto pelada Como é que pode? Safada! Como é que pode, mano? Safada! Nem conhece o TH e mandou foto pelada Nem conhece o Fábio Detona e mandou foto pelada Nem conhece o Roger Detona e mandou foto pelada Aê! Essa mesma menina me chamou? Dessa vez no WhatsApp Veio desabafar comigo, perguntei o que ela tem Ela não entrou em detalhes, só falou que não tá bem Tá carente? Tadinha! Tá sozinha? Coitada! Se eu meter a pica, ela fica agamada E tá carente? Tadinha! Tá sozinha? Coitada! Se eu meter a pica, ela fica agamada Aí o TH e os Detona pegou a novinha Sabe o que ele falou pra ela? Ó, filha da puta vai ter que chupar De hoje você não escapa E você que escolhe o lugar que é que goza do... Goza do... Goza do peito ou goza na cara Filha da puta vai ter que chupar De hoje você não escapa É você que escolhe o lugar que é que goza no peito ou goza na cara E o TH? Viu essa cena? Não aguentou Não aguentou Teve que filmar Só que ela ficou agamada Ó, não precisa parar de mamar Porque o TH tá te filmando Não precisa parar de mamar Porque o Fábio Detona Tá te filmando Vai novinha, chupa, chupa Vai, vai, continua mamando Vai novinha, chupa, chupa Vai, vai e continua mamando Vai novinha, chupa, chupa Vai, vai e continua mamando Não precisa parar de filmar Continua, caralho, estou quase gozando Vai novinha, chupa, chupa Vai, vai e continua mamando Vai novinha, chupa, chupa Vai, vai, continua mamando Não precisa parar de mamar, continua Caralho, eu tô quase gozando Quase gozando Sabe quem é? Esse é o DJ Dael